Música Chegou a hora do futebol com Jossiano Garofolo que já está aqui, boa tarde Jossiano, começar falando aí sobre a seleção de Tite que está imbatível, né? Cem por cento de aproveitamento. Tá bom demais, né Luciano? Boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha a primeira edição do TVU Jornal, seleção brasileira chegou a sexta vitória consecutiva, a sexta vitória da era Tite e igualou a campanha de sessenta e nove da seleção que foi tricampeã mundial que se preparava ali nas eliminatórias pra disputar a Copa do Mundo do México, olha só como é que tá diferente aí a situação da seleção brasileira e venceu, venceu por dois a zero a seleção peruana, o jogo foi fora de casa, torcedor da seleção teve que fazer um sacrifício pra assistir esse jogo aí, começou meia-noite, quinze de hoje, terminou aí durante a madrugada, mas valeu a pena, principalmente segundo tempo aí, dois gols, o primeiro do Gabriel Jesus, a bola sobrou, ele chutou bonito e a segunda, uma jogada dele também que terminou no segundo gol que decretou definitivamente a vitória da seleção brasileira com Renato Augusto e agora, né, tô aqui com os números dessa rodada das eliminatórias, passar rapidamente antes os outros resultados, a Bolívia venceu o Paraguai por um a zero, Equador três a zero na Venezuela, Chile venceu o Uruguai Uruguai por três a um, resultado muito bom pra seleção brasileira, Argentina se recuperou, venceu por três a zero a Colômbia e aliás, um grande jogo de Lionel Messi, fez gol de falta, deu assistência e o Brasil que venceu o Peru, né, com esses resultados o Brasil lidera as eliminatórias sul-americanas com vinte e sete pontos e Uruguai, segundo colocado, tem vinte e três, ou seja, abriu quatro pontos de diferença seleção brasileira, depois vem Equador e Chile, os quatro primeiros e Argentina na quinta posição que hoje estaria na repescagem, é a Argentina que o pessoal lá ficou bravo com a imprensa, não tão querendo dar entrevista mais, enfim, tá vivendo uma crise a Argentina que agora pelo menos dá uma respirada com essa vitória e segundo o técnico Tite, um ponto apenas, Luciano, o empate já coloca o Brasil matematicamente na Copa do Mundo da Rússia de dois mil e dezoito. Eliminatórias agora voltam apenas em março do ano que vem, vai ter uma folga, a gente vai sentir um pouquinho de saudade da seleção brasileira. É, eu acho que já tava praticamente, né, com a vaga garantida, né, faltam, se eu não me engano, seis jogos, né? Seis jogos e agora serão dois jogos contra Uruguai, o primeiro jogo contra Uruguai, dois jogos agora em março do ano que vem. Campeonato brasileiro, continua o campeonato, deu, já acabou, como é que tá? Alguns estão mais interessados que outros. E o Corinthians já acabou, né? O corintiano, como você, talvez não tá tão animado, mas tem jogo hoje do Corinthians, Luciano, joga contra o Figueirense, rodada do campeonato brasileiro teve início ontem, com o empate entre Fluminense e Atlético Paranaense e 1x1. Hoje jogam Botafogo e Chapecoense, Coritiba e Santa Cruz, Corinthians, ou melhor, Figueirense e Corinthians, jogo às quinze para as dez da noite, também no mesmo horário América Mineiro e Flamengo, esporte e cruzeiro. E amanhã, concluindo essa rodada, o São Paulo joga contra o Grêmio, o Santos joga contra o Vitória, os dois jogos aí marcados para sete e meia da noite, o Palmeira joga fora de casa contra o Atlético Mineiro, nove horas da noite e o Internacional encerra a rodada aí no mesmo horário contra a Ponte Preta. Agora, depois de uma folga aí, é hora de voltar o foco também no campeonato brasileiro que segue cheio de emoções para a maioria, para alguns, né, Luciano? Para o Palmeiras, né? Para o Palmeiras. Principalmente. Joceno, muito obrigado, até amanhã. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí